E aí Fera Vou colocar a página O site da Ativa Isso, esse é o site da Ativa Já está na tela para a galera Pessoal, esse aqui é o site da Ativa E a Ativa Investimentos Que é a maior corretora do Brasil 38 anos de mercado Ela desenvolveu um aplicativo Para você fazer o download totalmente Gratuito, vai lá no seu celular Tanto Android quanto iOS Você baixa lá Ativa Investimentos, você tem Acompanhamento Da Bolsa de Valores Você pode realizar Aplicações diretamente No seu aplicativo Você acompanha fundos de investimentos E um detalhe, lá tem uma Ferramenta que te Ajuda a fazer gestão financeira Você pode guardar dinheiro Criar metas financeiras Para que você consiga guardar dinheiro Então você quer viajar, por exemplo Você coloca lá Viagem E aí você quer guardar Cinco mil reais para você fazer uma viagem Ele vai gerindo isso para você Dizendo quanto você está guardando E criando metas de quanto você precisa guardar Para poder chegar no prazo da sua viagem E você ter essa grana Você faz o download gratuito Você não paga nada E se você quiser abrir uma conta Na Ativa Investimentos Como eu tenho Você abre uma conta totalmente gratuito E você pode aplicar qualquer dinheiro Cinquenta, cem reais O importante é você começar a cuidar Agora da sua saúde financeira Como? Guardando dinheiro Não tem outro caminho Para você comprar a sua empresa Para você montar a sua empresa Para você montar o seu negócio Você precisa de capital E Ativa Investimentos te ajuda nisso QR Code na tela Link na descrição, Renato Fácil Bora lá baixar, pessoal Baixa esse aplicativo Vocês vão ver Qual é a pergunta mais pedida, Tati? Fala para o Maurício aí Para ele falar Posso falar? Tem duas, na verdade Mas a primeira É para o Evandro Contar a história do apagador, cara A história do apagador? Ih, cara Isso aí é mal conversando Qual é a história do apagador? Cara, olha só Pensa num troço Que a gente explode no Brasil, cara Porque quando eu vou para a web Para que eu uso o Instagram? O Instagram é para orientar Eu nem monetizo o meu Instagram Eu não uso para monetizar Eu recebi proposta para fazer A galera acha que eu sou patrocinado pela BMW E pelo G-Shock, né? Porque eu falo da minha BMW todo dia Porque a minha BMW é uma conquista, né? E a BMW até me chamou lá Não sei se uma hora até te chamam É maneiro Eu tenho um processo de afiliados da BMW Eles dão um desconto, isso é absurdo Tipo, 300, 400 para uma compra Mas você fica muito vinculado Então eu não gosto Aí Toda vez que estoura alguma coisa minha na internet Porra, é merda Tipo, eu nunca estoura um negócio bom Tipo Pô, eu fui para... Antes de eu contar do apagador Eu fui para Caruaru, Renato E cara Olha o universo Eu me apaixonei por esse troço de um jeito Você não tem noção, tá? O negócio é sério mesmo Cheguei a Caruaru Musculação agora é a tua vida também Cara, é uma paixão que se eu tentar te explicar Um dia eu vou treinar Me coloca como o maior atleta ali E você vai falar Para porque o Levan vai morrer Mas ele não vai parar Porque ele é apaixonado no bagulho mesmo, sabe? Eu cheguei e eu queria impulsionar a Tati A Tati demorou um pouco para embalar Hoje ela tem dois filhos E a Tati tem um corpo lindo, cara Eu fico todo orgulhoso assim, sabe, Renato? Ela foi lá para Maragogi Porra, eu cheguei para a Tati e falei assim Vai tomar, não come A moeda está tudo com a bunda feia A sua está linda Vai lá no meio lá Só para eu ver que você está fazendo a diferença A Tati está corpulindo as pernas O bumbum da Tati A Tati tem dois filhos E porra, ela encaixou Está dando pau nas menininhas Porra, fala sério Ela comeu as meninas na praia Pelas beiradas lá Porque eu falei com a Tati Eu não sei se é porque Eu estou com um termo comparativo Eu achei todo mundo feio Eu só achei a Tati bonita E aí Que bom a Tati, né? Hein? A Tati mandou um que bom ali Quando eu estava querendo embalar ela O que eu fiz? Todo lugar que a gente ia Eu pegava o videomaker Eu pegava o cara que me viajava E falava assim Ó, vou te dar 500 reais Imagina o Maurição Fala, Maurição Eu vou te dar 500 reais E você vai infernizar a Tati De todo jeito Para ela regar no treino Pronto Se ela regar Eu te dou 500 reais Aí eu queria gerar responsabilidade Na Tati, né? Uma garra da Tati E aí a gente fazia essas brincadeiras E a Tati ia para o treino E teve um dia que ela foi fazer agachamento lá E ela falou assim Ah, pô, não estou conseguindo fazer Minha perna está doendo e tal E eu falando Cara, você consegue Você está muito abaixo do que você pode Treina com a cabeça Pô, eu estou aprendendo a fazer E eu pulso a Tati para cima Hoje ela treina bem pra cacete E aí nesse dia Eu fiquei puto com ela Sabe, Renato? Tipo, ela podia ir mais Ela podia dar um limite maior dela E ela parou Estacionou Não era o dia dela Ah, mas foda-se Tem que ser o dia A gente está na merda, a gente veio da favela Não tem essa merda de ter dia Todo dia é dia Dia de pobre é todo dia Falei, o que ela tem que fazer Agora eu estou com mais paciência com ela E aí, cara, eu olhei pra lá Quando eu olhei, cara Tinha um cara amputado Só com uma perna Treinando leg 45 Empurrando E gritando Aí ia tapar na cara, hein? Caralho, tapar na cara Eu peguei ela Falei, olha lá, Tati Vou te mostrar Vou lá falar com ele Aí fui lá falar com o menino Cara, o garoto sem perna Nunca tinha me visto Olhei pra ele e falei assim Como é que você perdeu a sua perna? Ele olhou e falou Caralho, eu vou na internet Alô você Falei, bem, bem Meio caminho andado Ele já me conhece Aí ele foi me contar Eu perdi a perna aos 16 anos E... E, pô, eu te acompanho na internet Meu sonho é ser policial federal Só que eu não posso Porque eu não tenho uma perna Eu falei, ah, pode sim Alô você Se você fizer o que eu mandar A gente vai dar um jeito Só que é o seguinte Estou te vendo aqui na academia hoje Aí bati um papo com ele Eu vou fazer um evento Caruaru Foi, tem uns dois anos Eu vou fazer um evento à noite Você vai lá Se você for no evento E me esperar até o final É porque eu senti que você quer Cara, o garoto foi E ele não entendeu muito Mas ele ficou até o final Eu fui conversar com ele Uma e meia da manhã Aí sentei com ele e falei, ó O STF decidiu Que tem vaga pra deficiente Só que olha só Você vai ter que fazer Toda a prova física Que um cara normal faz Então, o que a gente vai fazer? Só uma pontação É no joelho pra cima Conversa com a família Vai pra Recife Que você tá em Caruaru No médico de referência lá Vou depositar seu dinheiro Pra você pegar o ônibus E ir pra lá Ele deve estar assistindo a gente agora Pegar o ônibus E você vai pra lá Conversa com o médico E vamos Via prótese que você precisa Porque com prótese Treino E se você baixar bem o piso Ficar bem fininho Você vai conseguir correr Fazer barra Nadar E saltar Que é o que precisa Pra você entrar no concurso Aí, meu Até achei que ele não ia fazer Porque ele tava fazendo Faculdade de odontologia Né? E ele fez o seguinte Ele largou a faculdade De odontologia Conversou com a família dele Eu tava até com o pai dele Agora em Caruaru E foi pra Recife E chegou em Recife O médico se apaixonou Pela história dele também Todo mundo se apaixonou E eu comprei Por muito tempo Eu relutei em falar Eu tô muita porrada na internet Quando eu falo isso Mas agora deu vontade de falar Eu vou falar E aí foi lá E eu comprei a primeira prótese dele Eu tenho a nota Foi cem mil Setenta e poucos mil A prótese Mais o tratamento Eu paguei cem mil Eu paguei cem mil Na primeira prótese E aí eu falei com ele Agora você vai fazer Os primeiros encaixes Dessa prótese Pagado no meu bolso E você vai pra Cascavel Comecei com a mãe Com o pai dele E aí ele levei ele pra Cascavel Quando chegou lá Eu descobri que aquela prótese Só servia pra andar Não servia pra correr Tive que comprar outra prótese De cem mil Aquela que é igual um bumerang Falei caralho Dizentos mil de prótese Eu falei Agora seu filho da puta Se você não passar Eu te enforco Aí o garoto tá lá Aí agora Deu um problema Ele tava sentindo muita dor Falei cara Tem alguma coisa errada Foi agora Ele tá operado inclusive Fomos no médico lá Eu falei vai no médico Aí descobrimos A gente teve que abrir O coto né Da amputação Abrimos Tava deslocado O quadríceps dele Foi amarrado errado A gente teve que cortar E colocar no lugar Tinha cheio de pedaço de osso E tinha que matar a enervação Cara a cirurgia A dor prós cirúrgico É muito pior Renato Do que amputação Esse moleque tá passando Um pouco de amamaçô Mas eu já falei com ele Que ele tem um porquê na terra O senhor tá operando muito nele Porque outras pessoas amputadas Tão indo pra academia Por causa dele Outras pessoas amputadas Tão fazendo a mesma coisa E ele pegou o apelido Da internet de perna de robô Cara o moleque é lindo O moleque é bonito Pra caralho Forte Treina como um cavalo Treina igual a gente treina aqui Você olha ele com a prótese lá Cara ele tava sentindo dor Você vai ver agora que ele voltar Então eu vivo muito isso Os meninos sabe Não é por causa de dinheiro Eu nem mostrava ele Não é nem mídia Que eu nem mostrava ele Tô mostrando agora Eu não fico usando os meninos É porque cara Me dá vontade de fazer Eu vou e faço Eu até brinco O dinheiro é meu E eu podia estar comprando Um monte de coisa Eu comprei duas próteses E porra Tô feliz por ele Mas essas histórias Eu vivo isso todo dia Né Essas histórias de superação Gostou da história do José Nilson Eu quero que você conheça ele Cara O menino que é amputado Tá louco Vai ser o primeiro policial Rodoviário federal Ou policial federal do Brasil Todo amputado E ele tá na luta ainda Se adaptando ainda Ele tá recém operado Né É Ele tava já correndo Já fazendo tudo Mas tava sentindo dor Renato Aí eu falei Cara tem alguma coisa de errado O cara Alguma coisa que tá me dizendo Tá errado Aí a gente lá em Cascavel É um polo de referência médica Aí quando ele foi A gente descobriu Que tava tudo zoado A operação do Coto Porque quando ele foi amputado Aí ele não tinha estrutura Né Na hora de fazer a amputação E tava tudo zoado Aí a gente desuou Então a gente ainda tem Mais um período aí De dois meses de recuperação Mais uns seis meses de luta Mas cara Ele tá andando de muleta Tá operado Mas a cabeça tá boa Vai estudar Ou E aí E aí E aí Obrigado.